Gabriel do Borel, produziu, explodiu Me apresentei com a match de vilão Vamo lá pra base, eu já vi a gente comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo teu jogo Tu joga meu jogo, nossa transa foi tão boa Temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo Nós é transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, eu jogo, tu joga meu jogo Nós é transa foi tão boa, temos que transar de novo Tu se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Ai, você não quer curtir o baile hoje não? Ah, não fica triste não Entra no meu YouTube e acessa a diária relíquia E viaja com a melhor em lançamento do ano É, sobra! Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo teu jogo Tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Você se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo